O que é o presidente da República? O que é o presidente da República? O que é o presidente da República? Não! Somente faço questão de ressaltar sua impressionante falta de empatia a fim de que nunca mais sejamos governados da mesma maneira por quem quer que seja. Muito obrigado. Todos os tratamentos, toda a equipe médica fez o tratamento e ela faleceu dia 10 de fevereiro às 12h50. Dois dias antes, os filhos dela, os gêmeos, fizeram quatro meses de idade e ela faleceu deixando os dois órfãos. Assim como tantas outras crianças em Manaus ficaram órfãos, desamparadas. Graças a Deus eu ganho razoavelmente bem, porque não ganho o bem como deveria. Mas e as pessoas que não têm renda? E as crianças que muitas vezes não têm o que comer? Graças a Deus nós temos ONGs que ajudam essas crianças em Manaus e no Amazonas. Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são quatro. São quatro crianças. E o que estão fazendo para olhar essas crianças? Como vai ser o futuro delas sem os pais? Se eles não têm muitas vezes perspectiva? Os meus sobrinhos, eles têm a nós. E as crianças que não têm família? O que está se pensando em fazer de política pública para resolver, para dar um futuro para essas crianças? Porque lá teve casos na ONG que eu ajudo, que a menina perdeu o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Ela ficou sozinha com outras crianças menores. Será que a gente conhece? Será que a gente conhece essa história? Será que a gente realmente se preocupa com isso? Sinceramente, eu estou aqui mais preocupada com o futuro das crianças do que realmente com qualquer outro motivo. ...também discutir um pouco essas questões. O que é que a senhora acha dessas propostas que a Comissão Parlamentar de Inquérito está pensando levar adiante? Seriam essenciais, né, senador? Porque, claro que um salário mínimo não vai resolver muita coisa, mas já ajuda bastante. Porque o gasto com crianças é bem alto. Imagine com gêmeos, né? Mas, assim, é algo que realmente vai ajudar, principalmente as famílias mais carentes, né? Dos estados que são realmente mais pobres. Em Manaus, nós temos muitas famílias. Na ONG que ajuda os bebês, são cadastradas mais de 70 crianças. A grande maioria dessas crianças tem um nível socioeconômico muito baixo. Famílias venezuelanas que não têm, muitas vezes, os pais não têm renda, são autônomos, mas não têm a renda. Com certeza, essa renda que está sendo propiciada, que será propiciada para eles, vai ajudar bastante. Principalmente na questão da saúde, desde a gente não tem, hoje, a maioria da população não tem condições de ter um atendimento médico. Muitas crianças que tiveram suas mães falecidas por Covid, algumas ficaram sequeladas. Foram situações graves, ficaram sem oxigênio por algum tempo. E oxigênio em bebês causa, realmente, lesões, muitas vezes, irreversíveis. Então, muitas crianças podem ter sequelas e precisam desse amparo, com essa ajuda. Essa ajuda do SUS, né? O acompanhamento, talvez, programas sociais ou programas de saúde do governo, que possam atendê-las especificamente. Isso vai, com certeza, ajudar. Porque, se você for, por exemplo, em Manaus, nós temos poucos neuropediatras. Algumas crianças que têm poucas, que têm, realmente, deficiência de oxigênio durante o parto, eles podem ter lesões cerebrais. Então, nós temos poucos profissionais para atender. Então, às vezes, ficam mais de dois anos na fila do SUSREG. E aí, a criança, muitas vezes, fica sequelada, fica debilitada, porque não tem esse amparo do SUS. Por desficiência. No nosso estado, no Amazonas, a deficiência de algumas especialidades médicas é muito grande. Não é como uma região sudeste ou outras regiões. Então, assim, além da questão da pensão, eu proponho também essa elaboração de planos, realmente, de atendimento do dentro do SUS para essas crianças. Porque a gente vê, assim, os meus sobrinhos, a gente consegue fazer um atendimento com eles. Mas as pessoas que não têm, não sabem como encaminhar essas crianças. Muitas vezes, os médicos lá, eles fazem, realmente, tudo o que podem. Mas são médicos que atendem 20, 30 crianças, num período de tempo que deveria atender 10. Dois dias depois do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado. E a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né? Porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há dois dias e já tive que estar com meu pai no hospital. Não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo. Porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né? Eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né? Então, ele passou, acho que foi 13 dias internado e veio a óbito também. Foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. Quando meus pais faleceram, a gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, uma vida de alegria. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida de alegria, com momentos de tristeza, uma vida normal. Sempre tem alguma coisa assim. Mas hoje a gente vive uma vida triste, né? Com uma ou outra coisa que deixa a gente alegre. Então, eu penso dessa forma. A minha mãe, ela era minha mãe, mãe da Juliana, minha irmã de 11 anos. Mas ela era mãe de muitas outras crianças, né? Porque minha mãe era articuladora de uma rede, que é a Rede Amiga da Criança e do Adolescente. Essa rede que tem várias organizações não governamentais, que cuida dos direitos das crianças, luta pelos direitos. Então, ela, por muito tempo, foi uma pessoa que lutou por esses direitos, mudou muitas histórias. Então, a gente foi uma perda que extrapolou o convívio familiar. Não foi só dentro da minha casa, na minha família. Por ser uma pessoa importante socialmente, é uma perda que extrapolou realmente. Menos uma mente, nesse sentido. Eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe. Onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí, eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela. Assim como, para ela, ela não poderia ficar sem mim. Então, a gente, natural mesmo, para mim, eu assumi esse desafio por amor mesmo. E é isso. Hoje, a gente tem mais de 600 mil vítimas, né? Mais de 120 mil órfãos. Então, o governo, ele tem responsabilidade por essas vidas. Assim que tudo aconteceu, eu senti dois impactos também. Mas a gente teve impacto emocional a princípio e depois impacto financeiro. Impacto emocional, porque diante do contexto, diante do que aconteceu, a gente não estava bem psicologicamente. Assim como a gente não está até hoje. Então, a gente teve esse impacto e impacto financeiro, porque a gente tinha os dois esteios da nossa vida, né? Os dois pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade. A gente passou a não ter e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe, que com pouco que tinham, eles começaram a ajudar a gente. E a gente está aqui agora, né? Vivendo, continuamos vivendo. Mas a gente sentiu muito essa falta. Um oxigênio já. De dentro de casa, a gente providenciou oxigênio, porque o meu pai, ele tinha enfisema pulmonar. Então, nós tínhamos esse oxigênio em casa. E levamos ela até a unidade de novo, prevencendo na moca. E aí, sim, tiraram a saturação dela, estava baixa, e fizeram os exames e viram que o pulmão dela estava 50% comprometido. Só que não tinha vaga no hospital. Nós ficamos aguardando e minha mãe conseguiu a transferência para a unidade de Pinheiros, do Santa Marjorie, às 3 horas da manhã. Só que nesse mesmo dia, segunda-feira, dia 22 de março, antes mesmo de a gente levar a minha mãe para o hospital, a minha irmã recebeu uma ligação do hospital, que o meu pai estava internado. E ela foi lá e, infelizmente, a gente recebeu a notícia de que o meu pai havia falecido. Nós não conseguimos nem viver o luto direito, porque a minha mãe já estava no hospital. Eu fiquei com a minha mãe, eu não acompanhei o sepultamento do meu pai. Ele acabou... Eu fiquei com a minha mãe no hospital e a minha irmã providenciou todos os procedimentos para o sepultamento. E para a gente apiorar mais ainda, naquele dia que o meu pai faleceu, chegou a quase 4 mil mortos. Foi o pico da segunda onda da pandemia. E a minha irmã, ela teve que ir na funerária, com o carro da funerária e, infelizmente, ela passou por todos esses problemas, porque quando ela chegou lá, no necrotério, não estavam encontrando o corpo do meu pai. Eram muitos corpos naquele necrotério, dentro de um saco preto. E o rapaz que estava lá, que era responsável, pediu ajuda dela ainda para ela procurar o corpo do meu pai. E ela saiu procurando o nome dele e ficou procurando, via que tinha sacos maiores, menores. Para quem não sabe, quem morre de Covid é enterrado nu, dentro de um saco, sem direito a despedida nenhuma. E aí ela ainda teve que pegar esse corpo do meu pai. E o rapaz era tanto corpo que ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda. E ela teve que colocar o corpo do meu pai dentro do caixão. E a gente, eles foram ainda até o cemitério, chegou lá, o rapaz da funerária falou que, se não se importasse, que ele teria que deixar o corpo do meu pai no chão, na terra. Porque ele tinha muitos corpos ainda para procurar, para ir buscar. E só conseguimos fazer uma oração rápida de despedida do homem que ensinou a gente a sermos as mulheres que somos hoje. Não melhorava. E ela pedia para mim, filha, eu estou com sede, eu quero água. E a enfermeira dizia que eu não podia nem tirar a máscara para dar água para ela, porque ela estava tomando a água espessa. Era espessada com um material que eles colocam para deixar ela mais grossinha, para não engasgar. E aí a enfermeira falou que a situação dela estava bem complicada. E eu peguei uma gás e molhei a boca dela, para aliviar um pouco a sede dela. Por isso que eu falo que quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. E eu, a minha mãe piorou, teve uma noite que ela foi pronada, ela já estava já saturando 77. Eu cheguei a falar com os médicos, falei para ele que eu queria, eu achava que o estado dela estava muito complicado, que ela teria que ir, se ela não precisava ir para a UTI. Ele falou, não, a hora que precisar, pode ficar tranquila, que a gente leva. Mas eu já comecei a desconfiar pela situação, que estava faltando leito na UTI. E aí demoraram mais dois dias, conseguiram levar a minha mãe para a UTI. Inclusive fizeram uso do medicamento flutamida para ela, mesmo sem nosso consentimento. A gente não autorizou, e ali ela passou mais 26 dias na UTI. Ela passou por vários procedimentos, e infelizmente no dia 26 de abril desse ano, ela nos deixou também. Nós perdemos nosso pai, nossa mãe, os amores da nossa vida. E isso me fez, a dor é grande, mas a vontade de justiça é maior. Sou de uma família numerosa, nós somos 20 irmãos. Eu tenho 12 filhos, 12 tios também, e centenas de primos. No decorrer de todo esse período ainda do ano passado, nós fomos vários momentos hostilizados por setores da sociedade que, levadas pela liderança presidencial, dizendo que se a gente queria isolamento, então que a gente fosse dar alimento para as famílias pobres. E realmente nós fizemos campanhas solidárias de alimentação. Lamentavelmente, esta pandemia, aos poucos, foi chegando na nossa família. Ainda no mês de junho, julho do ano passado, um primo nosso, primo primeiro, médico, já tem 86 anos, foi infectado e veio a falecer. Logo em seguida, tivemos um outro primo, primo primeiro, Milton, também foi infectado e veio a falecer. Com esses dois falecimentos, a nossa preocupação aumentou ainda mais. E aí passou um tempo sem a gente ter vítimas na família, mas sempre com vítimas e amigos. E cada amigo, cada parente que a gente perde é um sofrimento na nossa família. Este ano, perdemos o nosso tio, que trabalhava nas lides rurais. Foi à cidade fazer umas compras lá e voltou. Três dias depois, começou a passar mal. Aí foi para o hospital, oito dias estava falecido. Nós não tivemos oportunidade, assim como os outros também, de vê-lo e nem sequer acompanhar o enterro. Depois, este ano, nós fazemos campanha por vacina, e essa vacina nunca vinha. Até que no dia 30 de... Até não foi no dia 30, no dia 18 de março, o nosso irmão Caçula veio a ser infectado. E no dia 30 de março, o nosso irmão Caçula, de 20 irmãos, veio a falecer. O primeiro, trocando totalmente a ordem. Não que nós quiséssemos que os mais velhos falecessem, não queríamos que nenhum falecesse, mas ele veio a falecer. E depois, mais seguidamente, dois sobrinhos vieram a falecer. São seis membros. Nesse período, e nós fazendo campanha pela internet, porque nesse período a gente não estava saindo de casa. Donis Bites, professor Donis Bites, e eu também, a gente usava no nosso carro a faixa Bolsonaro-genocida, fora Bolsonaro-genocida, ele chegou a ser preso por perseguição da polícia militar, por essa posição de Bolsonaro-genocida. Hoje, a gente, nós somos uma vítima da polícia, e hoje a gente está confirmado, está em tudo, é a imprensa, todo mundo determina, coloca que esse presidente da República efetivamente provocou um genocídio premeditado ao atrasar as vacinas, ao fazer campanha contra o distanciamento e contra todos os procedimentos orientados pela medicina. Daí, quero dizer, aí no mês de julho, hoje faz exatamente, 18 de julho, faz exatamente três meses eu fui acometido pelo coronavírus. E esses últimos 90 dias têm sido muito difíceis para mim. Os primeiros dias, com a saturação chegando a 85, 86, a gente, tinha dia que a gente, à noite a gente pensava, não vou amanhecer o dia. Era essa a sensação que a gente sente, senador Humberto, quando vai, o tempo vai esfriando um pouco mais e a gente vai sentindo a falta de ar. Então, que a gente garanta a memória do que nós estamos passando de março do ano passado até os dias de hoje e ainda vamos continuar passando para que, para que nunca mais no Brasil se repita o que está acontecendo agora. Precisa de, é fundamental, e os senhores senadores e o Congresso Nacional constituem leis para efetivamente estabelecer normas preventivas sanitárias para que se garanta, para que nunca mais um presidente da República vá à rua sem máscara e incentiva enquanto a comunidade científica determina outro procedimento. Meu esposo, João Alberto dos Santos Pedroso, conhecido como Bola, foi mais uma vítima da Covid. Eu costumo dizer que ele foi assassinado. Os primeiros sintomas o Bola teve no dia 11 de abril. Foi hospitalizado no dia 16 e esse foi o último dia em que eu vi o meu companheiro de 21 anos de vida juntos. A vacina não chegou para o Bola e não chegou para milhares de vítimas. Saúde pública depende de decisões políticas e de ações políticas. Vocês escutaram aqui as vozes de mais de 600 mil mortos. 490 mortes eram evitáveis. Não fosse essa política de extermínio do povo brasileiro. Falar um pouco em relação às políticas que o Senado pretende implantar. Eu peço que vocês tenham uma atenção especial a uma das propostas em relação a isso. Que é a proposta da Constituição de uma comissão nacional com civis, mais ou menos aos moldes da Comissão da Verdade que se instituiu anteriormente no Brasil em razão da ditadura civil-militar que assolou o nosso país em determinada época. Nós sabemos que não se substitui pessoas. São milhares de órfãos. Milhares de órfãos. Mas essa CPI, ela tem um papel fundamental. Então, senhores e senhoras senadores, vocês precisam de coragem. Não entrem para a história ombriando com os fascistas e com os canalhas. Coloquem um ponto final nesse genocídio. As nossas esperanças estão na nossa casa, nessa casa. Honrem os nossos mortos, diferentemente do que fez o presidente da República. Garantam memória, garantam verdade, garantam reparação. Entreguem o relatório final, fiel às barbaridades e atrocidades que vocês ouviram aqui. O desprezo pela ciência, a negligência e o descaso. Cada um de nós, e vocês ouviram, tem uma história diferente para contar. E nós queremos contar essa história, porque a gente não elabora o luto no silêncio do esquecimento. Nós precisamos falar e nós precisamos ser escutados. Eu vejo aqui placas com o número de mortos dessa CPI. e vejo como nós vamos ter dificuldade de tratar esse assunto, quando eu vejo também pessoas que comemoram os sobreviventes da CPI. como se a gente pudesse, no Holocausto, ficar felizes com aqueles que não morreram e esqueceram aqueles que foram mortos. Mas, três dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase, e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão, eu escutei lá no meu coração, e daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio, mas isso me fez muito mal, muito, muito mal. Então, eu já tinha tido alguns embates, porque, três dias, meu filho morto, teve um pronunciamento e aquela confusão, e as pessoas gritando, tinha, eu moro, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, e uma pessoa estava com um megafone gritando, e daí, 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 alto. Eu desci, porque eu me senti muito ofendido com aquilo, aí, quando eu cheguei lá, eu descobri quem era, pedi para a pessoa parar, e a pessoa não parou. Então, foram criando feridas, sentimentos, que me fizeram muito mal durante um tempo. Quando eu cheguei, isso foi um dia, uma semana antes de eu ir à praia, que eu acho que foi um movimento, um domingo. Quando eu cheguei, e eu, ali, eu tive um ato de desespero, perdi a razão, porque eu não aceitei aquilo, sabe, e foi contido pelas pessoas da rua, mas eu estava com muito sentimento, era muita dor, sabe, era muita dor, era muita tristeza, não dava, não dava, eu falei para o cara, pô cara, meu filho morreu, você vai ficar gritando, e daí? O cara grita, mito, eu aceito isso, eu aceito a diversidade, eu aceito qualquer coisa, sabe, eu não estou aqui para coisar, mas pô, gritar, e daí? Sabe, não faço mal a ninguém. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, não estou acreditando que eu estou vendo, não estou acreditando, isso aí é muito irracional, muita maluquice, sabe, o meu ato ali, foi um ato de resistência, até por já estar acostumado a esses atos assim, porque eu sou quilombola, sabe, eu venho de origem quilombola, então eu já estou acostumado a sentir isso e passar, mas tudo, sabe, mas só que, eu pensei naquela hora, eu falei assim, caramba, ele vai tirar, eu olhei em volta, e vi que ninguém se mexia, ninguém fazia nada, aí eu olhei para o pessoal da ONG, e eles não podiam fazer nada, eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer uma coisa, ele vai tirar, eu vou colocar, ele pode ficar o dia todo tirando, chutando, eu vou colocar de volta, mas num momento que eu raciocinei, sabe, não tinha, eu tinha realmente a mão, porque eu estava sentindo, eu falei, cara, será que esse cara não sente que está pisando na cova do meu filho, que está chutando, sabe, assim, uma falta de respeito muito grande.